O Botafogo se movimenta nos bastidores para acertar seu elenco visando a sequência da temporada 2021. Enquanto uma série de jogadores está de férias enquanto a diretoria aguarda interessados em negócios, outros atletas vêm sendo analisados no mercado da bola. A principal carência no grupo do técnico Marcelo Chamusca atualmente está no setor ofensivo. Após acertar a venda de Pedro Raul para o casil Arreizol, do Japão, o glorioso está próximo de perder Matheus Babi. O jovem tem seus direitos ligados ao Serra Macaense e interessa Fluminense Atletico PR. Os paranaenses estão mais próximos de fechar o negócio. Diante deste cenário, um destaque do campeonato carioca entrou no radar. De acordo com informação do canal do TF, o Botafogo fez contatos com o Volta Redonda, adversário deste sábado, 10, pelo campeonato carioca, para conhecer a situação de Aleph Manga. O atacante, de 26 anos, vive um grande início de temporada em 2021, acumulando 10 gols marcados em 10 partidas. As conversas estão sendo conduzidas pelo diretor de futebol Eduardo Freiland. Conforme Marley Feliciano, da Pantera Sport, que agencia a carreira de Aleph Manga, o dirigente teria procurado Flávio Horta Jr., vice-presidente do Volta Redonda. Até o momento, os representantes do jogador não foram contatados. Conforme relatou o Fogão Net, o Voltaço topa vender a Aleph Manga, que tem multa recisória estabelecida em 2,5 milhões de reais. O clube de Volta Redonda também estaria disposto a emprestar o atacante por 500 mil reais. Ele é solução de gols para muitos clubes, inclusive para os de ponta da série A e também da ponta da série B, afirmou Marley Feliciano. A gente pode citar meia dúzia de clubes. Goiás, Vasco, Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Guarani. Clube de série A que está temporariamente na B, mas tem muitos clubes da série A interessados no atleta. No final do Carioca, ele estará na série A ou na série B. O importante é ele jogar em um clube que consiga resolver o problema de gols. Completou a gente em entrevista a ESP. Tchau, tchau. Tchau.